Numa casinha de palha não cabia solidão Você era o que eu queria, você era a minha paixão Te troquei pela cidade, mas a saudade Não sai do coração, saudade de você morena Do afago das suas mãos, semear o meu amor Pra flore seu coração e te namorar de novo Na beira de um ribeirão O seu olhar de vagalume vindo em minha direção E eu fazia melodia neste seu corpo de violão Numa casinha de palha não cabia solidão Você era o que eu queria, você era a minha paixão Te troquei pela cidade, mas a saudade Não sai do coração A lua sempre aparecia pra enfeitar nosso quintal E deixava mais bonito seu sorriso de cristal Clareava seu vestido estendido no varal E o seu olhar de vagalume vindo em minha direção E eu fazia melodia neste seu corpo de violão